Bom dia, Juzinha, ficar despreocupado com o horário que você teve muito bem representado pela Gabriela e pela Manoela. Saudades, nosso querido João. Doutora, sempre eu estava lembrando que, Juzinha, quando eu assumi a presidência de diretório estadual, em 1992, eu fiz uma feijuada para arrecadar fundos. Para mim, alegria, quando eu olho na porta, está vendo o Juzinha, Dona Lila e o Marco Pérez, os dois foram lá, a feijoada, a prestigiada, a feijoada. Então é uma alegria a gente ver essa história bonita do PSDB, valores, princípios, especialmente com o time, né, de pessoas, com as mãos que impunham aí as palestras. Mas trazer um abraço muito carinhoso. O João Dória foi muito feliz aí na sua palavra, na sua expressão. abraçar o nosso querido líder, o presidente do nosso partido e encerrar a parede. Porque se soltaram o cristão numa arena para que o leão devorasse. E aí toda a arena assistindo, o imperador lá, e aí o cristão chegou no ouvido do leão, falou alguma coisa, e o leão se mandou. O imperador mandou chamar o cristão, o imperador chamou ele. O que você falou para o leão que ele desistiu de demorar? Falei para ele, depois do banquete tem discurso, hein?